Ah, se cabuxo a gravar, vamos lá a mais um podcast, todos aos molhos. Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais um podcast comigo, Capitão aos Molhos. Hoje todos aos molhos presentes para falarmos, ou para eu falar aqui sobre três temas, três temas que eu não queria deixar de falar neles, porque obviamente alguns são mais sensíveis que outros e outro é mais uma tendência do que outra coisa qualquer. Por isso, sejam bem-vindos, obrigado por estarem presentes, obrigado por estarem a ouvir o meu podcast mais uma vez. Deixo aí a ideia, plantar a ideia na vossa mente, podem deixar aí o vosso comentário, digam, deem sugestões daquilo que queriam também ouvir aqui no podcast, de todos aos molhos. E vamos a isso, eu vou começar por enumerar as três partes que eu quero falar hoje, os três assuntos, os três temas que eu quero falar aqui hoje e que tenho alguma coisa a falar sobre elas, ok? Queria começar por... ou vamos começar a falar sobre o que é ser um dono de um carro hoje em dia. Bom, vocês depois já vão perceber o porquê isto, porque há tanta coisa para se dizer negativa comparado com o positivo, mas pronto. Uma coisa que me está a intrigar também muito, que é o próximo tema, que é a doença nos jovens. É isto, mais ou menos, as várias doenças que me têm espantado e hoje vi na notícia isso, nas notícias disso e estou a ficar boca aberta e há N motivos, N possibilidades para tudo isto acontecer ou estar a acontecer. E queria falar também sobre a IA, a inteligência artificial, e o que é que está a fazer no nosso mundo e o que é que poderá acontecer com o nosso mundo em relação a isto. Pelo menos a minha ideia, a minha teoria e espero que gostem das minhas ideias tarolas, parolas, parvas, mas com alguma responsabilidade e com... até eu diria com algum conhecimento, não é? Bem, vamos ficar só com 10 segundinhos do que é suposto ser a melhor intro de sempre. Oh God, sou tão humilde. Até já. Bem, vamos lá começar aqui por este primeiro tópico, ser dono de um carro. Pelo menos foi assim que eu escrevi, estou a ver ali em cima. Ser dono de um carro. Epá, isto tem tudo a ver, pronto, obviamente, pelo facto de eu ser também dono de um carro, mas também por coisas que me têm vindo a acontecer e que me vão deixando cada vez mais frustrado com o facto de eu ser dono de um carro. Aliás, eu deveria recapitular aqui a mensagem, ou o título, a dizer ser dono de um carro sem garagem, pronto, se calhar adequava-se mais. Porque é chato, é muito chato ser-se persuidora de um veículo automóvel e acontecer o que acontece. Pai, eu vou-vos enumerar as inúmeras coisas que me chateiam em o facto de ser dono de um carro. E muitas, obviamente, vocês conhecem como aquelas mais fúteis, as mais banais, não é? Eu não tenho um carro elétrico, por isso, obviamente, consome gás óleo ou gasolina, nos casos gás óleo. E esse é um fator chato, tenho que estar a abastecer. Um fator chato é ser poluente, obviamente, também. O meu carro não é propriamente novo, é do final de 2007, é um carro que polui, não é? Claramente, então se eu puxar por ele, claramente dá para haver uma nuvem zeca a ficar para trás. Pronto, isto são tudo coisas que fazem parte. A manutenção de um veículo é chata, para caraças. Muito chata, desde o selo, que é caríssimo, desde as revisões, as inspeções, tudo é um bróculo enorme, uma despesa tão grande, tão grande, que hoje em dia, para pessoas como eu, em que, pronto, tentam fazer a vida dia a dia, manter um carro é quase um desafio, são imensas dificuldades para manter o carro, e vamos conseguindo, tem que ser, vamos conseguindo, porque é um meio de transporte, como é que eu ia explicar? Seguro, obviamente, mas muito pessoal e com muita liberdade. E o fator de liberdade é que me faz ainda manter, e conseguir manter o carro e agarrar-me ele o máximo possível, que é para, pronto, manter essa liberdade sobre onde eu posso ir, quando eu posso ir, a que horas eu posso ir, até onde eu posso ir. Bom, isso é tudo uma questão de liberdade também. Um outro fator que eu odeio é não ter garagem. A casa que eu comprei, não tinha garagem incluída. No início, quando eu comprei a casa, já há muitos anos, tudo lindo, tudo cinco estrelas, uma praceta enorme, para muitos carros, não sei o quê, hoje em dia é o contrário. A praceta está sempre cheia de carros. Quanto mais tarde eu chego a casa, mais dificuldades tenho em arranjar lugares. Às vezes tenho que deixar longe. Longe, quando digo longe, estamos a falar uns 300 metros de minha casa, porque não há lugares nenhum à volta, nas redondezas, e andar para a cura deles. Dias de chuva é chato. E é horrível, né? E frio, e isso tudo. E hoje em dia, hoje em dia não, hoje, em particular hoje, e não só, eu tenho vindo a reparar nisso, que é, eu não sei, eu não sei o que é que se passa aqui com esta gente, é um fetiche, é algo que eles precisam de fazer, epá, eu não sei, eu só sei que eu, por minha culpa, nunca bati num carro, ou seja, ele já teve alguns acidentes, o veículo, mas causado por outras pessoas, não por minha culpa, com reparações, obviamente, todas feitas a cuidado das outras pessoas que bateram nele, agora, há coisas que eu, para mim, mais valam ter um carro, e eu cada vez fico mais agoniado em ter um carro, porque o meu carro, apesar de estar ótimo por dentro, o motor está impecável, está tudo fixe, por fora, parece uma tartaruga com mais de 100 anos, logo assim, ao primeiro realce, primeiro relance, não se nota, mas chegámos perto, vemos um toque aqui, um toque ali, uma porta aqui que bateu, um carrinho de compras que foi contra esta zona, há algum, epá, não há nome possível para esta gente que passa de lado e risca, a porta de um lado, epá, irrita-me profundamente, e espero que todos esses indivíduos que tiram algum prazer em risca a carros, que caiam todos numa valeta, e fiquem para lá o resto da vida encorralados, é isso que eu tenho a dizer sobre esta gente, eu tenho, epá, inúmeras coisas, eu acordei uma vez, vou sair de casa, vou ao carro, olho para o lado, pum, sobre a roda, o carro, aquela zona que faz a curvatura em cima da roda, grande a vinco, alguém a fazer uma manobra, deu lá um toque, vincou o carro, bem vincado, e foi embora, riscos, portas, o vizinho do lado, que se naciona, não quer saber, e abre a porta com toda a força, mas isso não é só aqui na praceta, eu trabalho num shopping, e levo o carro todos os dias para o shopping, tenho essa hipótese, essa felicidade de o fazer, e como não há lugares individuais, o que é pena, deviam ser todos individuais, temos que pôr, ou há muito poucos, há um ou outro, mas há muito poucos, e estão quase sempre cheios, a maior parte das vezes, eu ponho o carro, ao lado de outro, e eu já cheguei, ultimamente não tenho visto muita coisa do género, se calhar porque também não estou lá sempre, mas eu já cheguei, a chegar ao carro, estar a ver o meu veículo, a dois metros de distância de mim, e com uma porta, do cavalheiro ao lado, vincada na minha, eu estou-me a lembrar de uma situação muito específica, de uma senhora, já com alguma idade, no banco, sentada, e com a porta aberta, eu nem sequer consegui entrar para o meu carro, eu cheguei, fiquei assim parado a olhar para aquele espetáculo, a senhora olhar para mim, e depois o marido, sai da parte de trás, que ele estava por as compras, na parte de trás do carro, e fecha a porta, e começa a gritar para a senhora, talvez o que estás a fazer, olha essa porta, não sei o que, o senhor quer passar, eu, bem, eu, só me deu vontade, tipo, não sei, não sei, é horrível ver, o desmazelo, o não interesse, que as pessoas têm, porque, pelo que não é deles, por aquilo que não é deles, eu, outro dia, estancionei lá embaixo na praceta, bem estancionado, ao lado do passeio, na boa, ao lado dos outros carros, o outro dia de manhã, cheguei, tem um risco, lá da última porta, algum, algum cavalheiro, não é, algum cavalheiro, lembrou-se, ah, why not, é mais um, é, hoje está-me a precisar fazer um aqui, zup, já está, mais um risquinho, e isto tudo, está-me a deixar tão frustrado, em ter um veículo, e ter um carro, porque, ainda hoje, fui aos Correios, levantar uma encomenda, eu demorei cinco minutos, eu fui, lá dentro, tirei-me uma etiquetazinha, chamaram-me, porque não havia ninguém, chamaram-me logo, trouxe a minha encomenda, cheguei ao carro, vou a passar à frente dele, um risco, epá, não sei, uns 50 centímetros, bem, o tamanho do meu braço, é que abaixo, tem um bocadinho mais, um riscalhaço, mas mesmo daqueles grandes, em cima do capom, do carro, não é, para quem não sabe o que é um capom, não é, ali, a parte da frente, eu demorei cinco minutos, eu olhei para o risco, eu ainda via, o pó, da tinta que levanta, quando passas a chave, um ferro, uma porra qualquer que faz o risco, que é um tudo, que é um tudo, primeiro, é um sítio que eu vou ver sempre, com mais atenção, porque é mesmo à frente do carro, já estragou-me, eu não estava muito preocupado com, com o facto de, com o facto de, de haver um risco atrás, um risco de lado, não de facto assim tanto, porque, eu não via tanto, agora, quando eu for de frente para o carro, eu vou, eu vou ver aquele risco, eu acho horrível, vou ter que arranjar qualquer coisa, para disfarçar estes riscos, a minha cena é, eu fico tão deprimido, e tão triste, por saber que há pessoas assim, não sei o que é que tem na cabeça, é algum fetiche, é algum prazer que tiram nisto, não percebo, sinceramente não percebo, o que é que leva uma pessoa, em cinco minutos, a pessoa estava até à espera, que chegasse um carro, só pode, em cinco minutos, eu largo um carro, vou, venho, aparece que tem um risco enorme, em cima do carro, isto não é normal, eu não sei o que é que eu faço a uma pessoa, se eu apanhar em flagrante, confesso que não sei o que é que eu faço, não sei, não sei, mas eu acho que não são coisas boas que eu faço, não são de certeza coisas boas, eu fiquei com um sentimento, tão revoltado, de tanta revolta, não faço mal a ninguém, o carro estava bem estacionado, o que é que, o atrasado mental, ou a atrasada mental, foi fazer risco ao carro, não sei o que é que ganhou com isto, não sei, será que alguma empresa de pintura de carros, que anda a fazer isso, motivar as pessoas a pintar o carro, se quer fazer dinheiro, é isso, não sei, é revoltante, e isso faz-me com que, me sinta triste, em ser dono de um carro, porque ano após ano, o carro acumula brindos, acumula, acumula moças pequeninas, portas de toques de carros, de outras bocarias, acumula riscos que as pessoas fazem ridiculamente no carro, é uma tristeza, quem vê o carro e quem o vê, o carro podia estar com o novo e não está, porque as pessoas não querem saber, estão-se a cagar para os outros, são egoístas, e fazem, não sei, há muita gente, muita marada na cabeça, hoje em dia, infelizmente, é frustrante, e hoje foi mais um dia frustrante, em ver um risco daqueles naquele sítio, por maldade, é pura e dura maldade, o que as pessoas fazem, não têm outro nome, não venham com desculpas, não têm outro nome, é maldade, ai Jesus, mas pronto, deixa-me acalmar, é um tema que me revolta um bocado, porque, Jesus, bom, vamos passar para o próximo tema, que também é sério, também é sério, eu não tinha assim tanta ideia disto que está a acontecer, doença nos jovens, o que é que eu falo aqui em relação ao que é que são doenças nos jovens, ainda hoje estava a ver o telejornal à tarde, à hora de almoço, e apercebi-me, apercebi-me não, falaram nisso, e depois é que me começou a cair a ficha, cada vez mais, acho que entre os 30 e tal, 40 e tal, ou, já não me lembro, mas é ali, entre os 30 e os 40, ou mesmo 25 e 40 anos, que, há um crescimento, pelo menos segundo o que eu vi, 70%, é imenso, de casos de cancro, estamos a falar cancro, em jovens, já não é nos 70 e tais para cima, 60 e tais, 80 e tais, estamos a falar de pessoas jovens, 25 até os 40, 70%, houve uma subida de 70% de casos, neste tema, isto é assustador, é assustador, e o principal era, o cancro nos intestinos, incrível, como é que é possível, e depois, muitas teorias, e uma delas, é sem qualquer dúvida, aquela que eu penso também, que é a comida, a porcaria de comida, que se come hoje em dia, para quem não tem tanta atenção no que come, e eu vejo muita coisa, eu vejo cada vez mais, as pessoas a esquecerem-se de comer uma salada, a não comerem muita fruta, a alimentarem-se à base de batatas fritas, e proteína, um bife e batatas fritas, um peixe e batatas fritas, e esquecendo-se muito dos verdes, das frutas, que é super importante, e não é só isso, é um bocado isso, a ausência desses bons alimentos, desses alimentos verdes, desses alimentos saudáveis, a ausência desses alimentos, e depois, também, no meu ponto de vista, o facto de não se exercitarem muito, do meu ponto de vista, e do ponto de vista médico também, porque eles também falaram nisso, serem literalmente calões, é comer e ficar sentados, cada vez mais, as pessoas estão sentadas, ou ao computador, ou a ver uma série, ou whatever, e esquecem-se do exercício físico, que é preciso, não é só para ficarmos bonitos para o verão, não é só para, a camisola ficar fixe, não é só para isso, mas é também para sermos saudáveis, e esquecemos muito, pronto, eu tento, não me esquecer, com muita fruta por dia, muitas vitaminas, e verdes, e tento, tento ao máximo possível, também fazer algum treino, mas há muito esse esquecimento, imenso, e cada vez mais, com os fast foods, com as comidas, os menus, que hoje em dia, não são menus, eu outro dia, fui ao Continente, e comprei, a comida já feita, e depois embalada, aquelas comidas, são comidas caseiras, mas feitas por eles, e depois embaladas, para comermos, o que também não é bom, porque se fores ler, um desses, um desses pratos de comida, que eles têm, em vez de lá, que têm imensas sal, têm imensas outras coisas, que normalmente em casa, não pomos tanto, mas às vezes, para desenrascar, serve, acompanhado na salada, e uma sopa, e uma frutazinha, e, eu comecei a ver, eu acabei, eu lembro-me, eu lembro-me muito bem, o que é que eu trouxe para comer, era um bacalhau, um bacalhau com batatas, ovo, estava porreiro, estava bom, mas eu acabei de comer aquilo, e fiquei a olhar para o prato, e aí pensei, então, mas eu já comi tudo, de certeza, de certeza, de certeza que eu já comi tudo, ou seja, onde eu queria chegar é, as porções são tão poucas, são tão pequeninas, que, literalmente, eu comia duas doses daquelas, se calhar se também sou um gajo que come bem, mas eu lembro-me, já, durante, até na pandemia, eu lembro-me na pandemia, ter comprado aquelas refeições, e ficava minimamente bem com uma dose daquelas, ou uma ou outra, ou a teoria do continente é, ok, este é um, é o prato principal, mas tens que levar sopa, sobremesa e fruta, que é para quando enches tudo, enches a pança, ou então, eu acho que a dose é muito pequena, e as pessoas não se andam a alimentar bem, porque associam, isto para chegar à parte da associação, associam que aquilo é uma dose normal, para se comer, não acho que seja normal, é pouca comida, muito pouca comida, mas pronto, também não é tanto por aí, que eu quero chegar, que eu quero ir, porque a comida até é feita caseiramente, e não é uma má comida, não é uma fast food, o maior problema que eu acho que vejo nisto, é a quantidade de porcarias, que as comidas levam hoje em dia, e não são só as comidas, as frutas, também, a comida leva produtos, sabe-se lá o que é aquilo que nós comemos, aqueles coerentes, aqueles produtos todos para preservar, a fruta é o que me assusta mais, a fruta e os legumes, porque isto tudo tem que ser curado, tem que ser tratado, tem que ser tratado, para não ganhar bicho, para não apodercerem, para não serem comida pelos insetos, e tudo isso, e esses produtos, em excesso, em quantidades, que devem pôr, deve ser tão grande, tão grande, eu digo-vos isto, porque o meu pai, faz cura das árvores também, e o meu pai, diz, e relata, que cada vez mais, o bicho, ali o bichano, que vai tentar devorar a colheita, está resistente, ou seja, tem que dar doses maiores, a isto, tem que dar doses maiores, de pesticida nas árvores, nas colheitas, para que estes insetos morram, estes bichos morram, e esta porcaria toda, que pomos na comida, de certeza que não nos está a fazer, na comida, nos produtos que estamos a cultivar, de certeza que não nos está a fazer bem, de certeza que estamos a ingerir isto, em quantidades maléficas, o nosso organismo está a levar com esta porcaria toda, e, obviamente, isso vai fazer mutações no nosso corpo, e vai gerar os cancros, o que é triste, é triste porque não há um fim para isto, não há, porque isto é uma bola, é uma bola de neve, em que começámos por tratar, e não ser biológicos, tratar as nossas colheitas como pesticidas, obviamente, como tudo na vida, há uma tendência para criar resistências, estes bichos criam resistências, temos que aplicar mais produto, temos que aplicar produtos mais potentes, mais fortes, isso vai nos dar cabo da saúde, isso vai estar-nos a estragar a saúde, cada vez mais, e isso nota-se, nota-se, agora, com estes índices de 70% mais, nos jovens, são jovens agora que comem mais porcaria, são jovens agora que comem menos comida saudável, mais fast food, coca-cola, bebidas com gás, todas essas comidas já feitas, prensadas, whatever, aquilo é feito no... comidas feitas em impressoras 3D, whatever, o que é que é isto, bem não sei, e, obviamente, está a se notar isto cada vez mais nos jovens, por causa disso, por causa disso, são aqueles que tomam menos cuidado com a alimentação, e depois a nos dizia também era assim, isto é interessante, que os idosos, há uma tendência, há menos casos, casos de cancro nos idosos, nas pessoas com mais idade, o que reflete tudo aquilo que eu estou a dizer, há aqui uma tendência, os mais antigos, que têm aquele hábito de comer mais saudável, que não se aguentar mais, os mais jovens, que nasceram nos McDonald's, nos KFCs, nos Burger Kings, whatever's da vida, escapam à fruta porque não comem, escapam só os verdes porque diz que faz nó na barriga, e é só proteínas, é só carboidratos, e mais nada, é pumba para a pança, o organismo, alguns ainda tomam umas vitaminas, que é para compensar alguma coisa, aqueles que se lembram, mas pronto, e depois, e depois, há aqui, há aqui o que eu chamo de uma má alimentação também, em que quando devias estar a comer uma aveia, com iogurte e umas frutas, estás a manjar, não há aqui um termo que eu esteja a encontrar para isto, em vez de estar a comer uma coisa boa, estão literalmente a derreter um saco de gomas, e acham isso uma refeição, consideram isso um anjo, consideram isso uma refeição, eu vejo imenso isto, imenso isto a acontecer constantemente, os açúcares ali, tal, 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 os açúcares ali a ganhar, a ganhar, a ganhar, e depois, claro, estranham ter o braço do adeus, aquele braço em que a parte, baixa bana, como se não houvesse amanhã, não há ali um trícepezinho em baixo, é normal, é normal, é os açúcares, mas pronto, isto é estrondoso, é escandaloso, como é que, e não há aqui maneira para pararmos isto, porque agora mesmo que queiremos ser saudáveis, com produtos biológicos, eles não são tratados, não são nada, temos cada vez mais bicho nas frutas, nos legumes, em toda a comida, que é muito mais complicado agora, de não ter do que há uns anos atrás, porque não havia muita coisa, aquilo que havia tratava-se facilmente com um produto qualquer, agora, os produtos não são tão eficientes para isto, e quando se tem que usar, usa-se com cada jarda, que até a fruta acho que tem sabores diferentes, aquelas que se compram no supermercado, é impressionante, eu não sei onde é que isto vai parar, eu não sei, não sei, ou se inventa alguma coisa para curar de facto o cancro, para eliminarmos essas células cancerígenas muito rapidamente assim detectadas, sem que tratamentos ninjas que matam o corpo todo, ou então, não sei, caminhamos para uma altura, uma época, em que vamos ter que imprimir em impressoras a nossa comida, para que não tenham problemas, para que sejam manipuladas por nós, para que possamos comer como deve ser, mas não sei se isso é seguro ou não, vamos ver o que é que este mundo dirá, uh, creepy, também assustador, também assustador é o tema seguinte, que é a inteligência artificial, AI, os chats, os chats GPT, os chats não sei das quantas, todos esses chegando aí, da Google, da Microsoft, da Tesla, whatever, eu confesso, eu uso de vez em quando o chat GPT, porque, epá, é uma ferramenta, eu não sei, eu não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso, mas eu já experimentei, e uso constantemente, para, como é que vocês explicar, se vocês forem ao chat GPT, e, e, e perguntarem ao chat, qualquer coisa, que tenha a ver, epá, isto não seja nada, sobre guerras, e, e coisas menores, epá, ele vai responder, vai responder, com uma precisão, principalmente o chat GPT, que é aquilo que eu tenho usado, e eu tenho comparado com outros, e este para já ainda é o mais, que eu o acho, claro, ainda é o mais, o mais completo, eu, para criar o meu canal, o meu segundo canal, Aventuras com o Capitão, eu fui ao, ao, ao AI da, da Google, que eu agora não me lembro do nome, começa por B, mas eu não me lembro do nome, tinha que ir ver, e fiz-lhe a pergunta, e fiz-lhe uma pergunta, se não me engano, era, que nomes devo usar, para um canal, que é focado, um canal de música, para adorá-me ser crianças, e ele simplesmente disse, não tenho competência, não tenho competências, para, para dizer isso, e depois, fui ao chat GPT, e perguntei a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e ele deu-me uma lista, enorme, não é, passo a passo, como criar um nome, de um canal interessante, deu-me oito exemplos, um deles eu adotei, troquei lá umas palavras, mas, foi o resultado final, foi o, aventuras com o Capitão, e, epá, e, e é fantástico, é fantástico, em segundos, em segundos, conseguir obter uma informação, que me iria levar algum tempo, a pesquisar online, outros exemplos, eu vou ao chat GPT, e, e faço, e pergunto, quantas calorias devo comer, por dia, ingerir por dia, ele vai-me logo perguntar, o meu peso, a minha idade, vai-me fazer, essas perguntas todas, vai-me dizer, quantas calorias deveria ingerir por dia, e se eu quiser ser mais completo, eu vou perguntar, que tipo de exercícios devo fazer, para me tornar mais saudável, para me tornar, tudo, o que quiseres, daquilo que eu já experimentei, tem sido brutal, ainda o outro dia, estava a precisar de saber, como é que, queria relembrar, como é que se faziam, contas de dividir à mão, não fazia ideia, aos anos, que eu não fazia tal coisa, não sei como é que ainda, se precisa de saber estas coisas, mas, há quem precise, eu tentei ajudar, e não fazia ideia, e perguntei, no chat GPT, ele disse-me, como havia de fazer, mostrou-me tabelas, como podia fazer, é impressionante, é impressionante, isto, isto é a parte fixa, agora, o problema, é a parte, não tão porreira, que eu não percebo muito, mas que sei, que há aqui muita porcaria, no meio disto tudo, e que se não tivermos cuidado com isto, pode ser complicadíssimo, eu soube de casos, e eu li na net, de casos, muito no início da AI, da Inteligência Artificial, de, pessoal, a fazer perguntas no chat, conseguirem obter licenças do Windows, através de, não sei que perguntas é que usaram, para conseguir fazer aquilo, conseguiram obter licenças, o código do Windows, para poder instalar em máquinas, através, ou gerar uma licença usável, para poder, para se poder usar como nova, uma licença nova para o Windows, isto é um exemplo, e, de certeza que agora, já não se consegue fazer, de certeza que agora, já houve aí muitas voltas, e muitas limitações, que criaram estes chats, mas, quem, quem souber fazer as questões, as questões, da maneira melhor, quem souber fazer da melhor maneira, estas questões, é de facto, quem, quem consegue tirar mais proveito, deste tipo de, de software, eu lembro-me, eu lembro-me que, uns colegas, uma vez perguntaram ao chat, que, queriam saber, como é que era, eu não me lembro bem, como é que eles perguntaram, mas, eles, perguntaram de maneira, do género, achato, gostava de saber, quais as, as lojas, ou, ou as entidades, que vendem x produtos, para fazer explosivos, isto é um exemplo, e, ele dizer, ah, não posso fornecer, estas informações, blá 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 blá, mas, depois fazerem, a pergunta, de uma maneira diferente, e ele responder, de maneira, ah, deves evitar estas lojas, porque vendem isto, isto e isto, ou seja, acabou por dizer o nome das lojas, mas a dizer que deves evitar, e, eu não sei se já foi tratado, resolvido, porque quem diz estas coisas, diz muitas outras coisas, foi um exemplo, que eu não lembro bem, da história que eles contaram, mas, eles conseguiram dar a volta, à questão, por palavras, e ele responder, na mesma, apesar de estar a dizer, na maneira negativa, para não o fazer, é assustador, o que é que, uma inteligência artificial, consegue, fazer no futuro, ou não, eu espero que, seja só para coisas boas, espero que quem anda a fazer isto, da inteligência artificial, tenha em consideração, todas, mas todas as hipóteses, possíveis, para que não caiamos, numa skynet, para quem viu, para quem viu, aquele filme, que o Arlon, se faz negra, que agora me está a faltar o nome, oh my god, uau, como é que agora me está a faltar o nome, bom, já, já lá, já lá, só me vem à cabeça o predador, também é com ele, mas, oh my god, ele diz, I'll be back, oh my god, mas está bem, não sei, deu-me uma branca, há de me aparecer, vamos seguir em frente, e, é bom que tirem, um proveito, e que saibam, aquilo que estão a fazer, porque, parece-me ser, uma ferramenta muito prática, eu já uso também, quando uso, o Photoshop, já existe uma versão, com inteligência artificial, que ajuda, a fazer muitas, das partes mais difíceis, que era editar, uma foto, e, de alguma maneira, arranjar as cores, naquela foto, já ajuda imenso, e, epá, e vejo coisas muito boas, para aqui, mas também é muito assustador, não queremos cair, de facto, num mundo, em que somos dominados, pela inteligência artificial, e, epá, e, eu acho que, eu acho que, vem ela, mas com cuidado, com moderação, oh my god, eu tenho que encontrar aqui, eu estou, eu estou aqui com o nome na cabeça, e, e não estou a conseguir encontrar, na minha cabeça, o nome, do filme, esses, ah, meu Deus, hum, só me há a cabeça, predador, Robocop, não tem nada a ver, até agora escapou-se-me assim, o nome do filme, isto não é normal, pá, hum, atreza e tudo, damn, bom, esquecemos, depois vocês metem no comentário, entretanto, também já me lembrei disso, provavelmente, já fui ver à net, porque, não sei, deu-me, hum, a Terminator, oh Jesus, estava a ver, o Exterminador implacável, Jesus, que gaf, isso só me vem à mente em inglês, Terminator, não sei como, ai, está bem, hum, para quem viu os filmes, sabe o que é que é a Skynet, não vamos que ir nesse erro, vamos cuidar das coisas, fazê-las como deve ser, para que funcione tudo bem, ainda é mais assustador, hum, essas coisas nos carros, a Tesla já está a pôr em carros, outras empresas também já estão a pôr em carros, ah, 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 quando eles quiserem atacar, eles atacam, eles vão tomar conta do mundo, eles, não digo eles, pronto, a Inteligência Artificial, bom, pessoal, eu espero que tenham gostado, eu tenho aqui só uns temas, hum, uns temas, é só um tema, epá, vamos ter aí, vamos ter aí a Web Summit, vai começar, aliás, já começou, deve ter começado, deve ter começado, na segunda-feira, hoje é terça-feira, sim, é isso, hum, hum, e é mais uma, quem vai sofrer mais com isto tudo sou eu, vou lá trabalhar mesmo ao lado, isto é ali na Expo, na Guardo Oriente, e começa então de facto mais uma Web Summit, eu nunca fui a uma Web Summit, acho que não tirava, não iria tirar proveito nenhum a ir lá, gostava de ver, obviamente, em termos profissionais, não me ajuda em nada, mas temos aí mais uma Web Summit, não se esqueçam, para quem quer vir ver, mas é caro, é muito caro, aqui uma cena porreira, pelos vistos estamos aqui, a Airbus está a testar o novo design de asas, que poderá revolucionar o voo, o que é que eles querem dizer com isto? O que é que irá dizer com isto? Vamos ter uma asa de avião, que vai mesmo bater tipo pássaro, isto é o que vai revolucionar, não é? Não sei, não sei, não sei o que é que eles estão para aqui inventar, mas segundo que me dá para perceber, consegue ter mais potência, e menos consumo de combustível, o que é ótimo, vamos ver se isso é de facto verdade ou não, espero que sim, e pronto, eu acho que as tendências da tecnologia aqui, destas semanas, estão por aqui, estão sim senhora, e é isso, pessoal, espero que tenham gostado, dá aí a tua sugestão, diz-me o que é que tu achaste destes temas, se tens alguma coisa a partilhar connosco, comete lá em baixo, aí nas mensagens, um abraço grande, beijo ainda maior, até o próximo podcast, ou o vídeo, está bem pessoal, um grande abraço.